Olá, tudo bem? Minuticamente um filme que estreou em 2020 é o filme de terror, suspense e drama, Cão de Quarta. Maggi busca apoio emocional de seu cachorro para ajudá-la com a ansiedade, no entanto, ele é mais eficaz do que ela imagina, já que, sem que ela saiba, ele mata qualquer um que causa estresse à vida da dona. Cão de Guada, filme suspense, tem mistério, filme de terror, que estreou em 2020. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal para ter mais notícias de filme sério. Até a próxima, tchau, curta aí e até a próxima.